o carburador jogando aqui combustível para cima né aspegindo combustível para cima isso é o nosso vídeo de hoje para você que tá chegando no canal aí já se inscrever e ativar o sino da notificação eu muito obrigado a todos que me acompanha hoje a gente vai tá falando um pouco né sobre esse carburador Weber 460 onde você é presente vai liga o carro e aí começa aquele tipo assim aquele aquela fumaça em cima né do carburador às vezes o combustível se acelera soprando o combustível para cima tá então isso não é normal às vezes também tá andando com o carro daqueles tipo aquele soco né o carro para depois o carro segue então nesse vídeo de hoje vocês vão acompanhar aí né e resolver também esse problema eu vou tá falando aqui as principais causas aí que isso acontece também a solução que você possa tá corrigindo aí no seu carro para quem tá chegando agora no canal meu muito obrigado aí se inscreva e ativa o sino da notificação vou quadrado que galera tá fazendo dezoito carinho com litro tá gente é testado aí na estrada e tudo que a gente faz aqui é real tá que não tem vamos dizer como é que fala não sei o que é artificial que eu não vou estar falando agora eu esqueci o nome aqui né então aqui é real tá então aqui é inteligência artificial artificial isso aqui isso aqui é verdade né isso aqui é real tá negócio de inteligência artificial que não é comigo aqui não tem sensacionalismo nenhum a galera que é real esse carburador faz dezoito caindo com o litro tá foi testado foi alterada de clave e aí vou tá passando algumas dicas eu tenho aí total autoridade de tá falando né porque o teste é verídico né real então eu tenho essa autoridade de mim postar um vídeo né e falar aqui para você da verdade tá porque não adianta eu fazer uma coisa vocês fazer e depois muita gente acha não dá certo enfim mas eu sempre falei verifica sempre o motor foi feito recentemente e aí com o carburador e abaixa de clave foi que fez esse consumo cair bastante mesmo então acompanha o vídeo grande abraço vamos aí nesse é o carburador da verba 460 está jogando aqui por exemplo gasolina é para cima isso pode indicar um sério problema tá no sistema de combustível que precisa ser diagnosticado corrigido tá e eu vou estar passando algumas possíveis causas e também as soluções para este problema antes né que era que você desconsidere esse barulho dos dois cachorros né que sempre aparece aí latindo no vídeo né aqui do vizinho entendeu que mora aqui em frente à minha casa e não tem como então galera que os possíveis problemas seria boia desregulada tá boia desregulada ou seja danificada né é causa que isso acontece a boia do carburador ela controla tá o nível de combustível na cuba se tiver desregulado perfurado pode permitir que muito combustível entre na cuba tá e causando e transbordando e desregulado pode permitir que muito combustível entre na cuba né e aí causa causando ali transbordamento nas laterais e do carburador e isso não é bom né então a solução é você verificar se a boia é para ver se está desregulada ou danificada se necessário você ajusta a boia ou substituir a ela é muito importante né outro ponto importante para você tá verificando e a válvula de agulha assento desgastado que no caso aqui galera fica uma uma agulha aqui ó tá então se essa peça ou agulha tiver desgastado né é vai vai causar problema ou seja a válvula da agulha do seu assento controla a entrada de ar e combustível é desculpa contra a entrada de combustível na cuba é por aqui que faz o controle do combustível aqui entendeu todo o combustível quando enche a boia trava e agulha fecha aqui como nesse exemplo que vocês veem bom então galera a agulha que fica aqui dentro né é parece com essa tá você quer de moto tá mas é semelhante a essa só que ela é maior um pouquinho ela fica aqui aí agora ela fica movimentando e acordo quando esvazia o combustível ela abre e aí entra combustível a boia sobra trava ela então verifica aqui né principalmente aqui na ponta também dá dela que tem uma borrachinha então se ela não tiver é vedando aqui ó aí vai estar causando esse problema aí com vocês ver aí que eu falei que joga o combustível para cima ou escorre é pelo carburador então é a válvula da agulha o assento desgastado causa isso também então a válvula da agulha o seu assento controla a entrada de combustível na cuba né para colocar aqui e aí se tiver desgastado pode não vedar corretamente tá ou essa borrachinha na ponta não tiver tiver ruim aí não vai ver não vai tampar no furo né do da entrada aqui então permitindo aí o excesso de combustível na cuba e consequentemente jogar para cima quando acelera tá e aí é necessário né que você faça o que inspeciona a válvula e agulha e o assento né se tiver desgastado você tem que substituir ele já vem junto aí no kit do reparo né completo que no caso vem a junta vem a agulha dessa peça aqui também tudo novo a boia nova tá é tudo certinho e o bico injetor também beleza então o terceiro problema seria ali galera pressão tá é a pressão de combustível excessivo ou seja uma bomba né que uma bomba de combustível de combustível com pressão excessiva pode forçar mais combustível do que o carburador pode lidar causando de transbordamento então a solução seria você comprar a bomba de combustível o ideal tá que é padrão para esses gol quadrado ou qualquer outro carro que se é dela não pode estar usando aí outro tipo de bomba se não vai dar um que tem tanto de pressão para o carburador entendeu ela vem de acordo com aqui com aquilo se der alguma pressão o desborbulhador retorna para o tanque nessa mangueira aqui que aparece aqui para vocês caso você usa uma bomba muito forte a pressão você muito né isso vai causar problema então vai enxorrar combustível né como vocês quando acelera você vê o combustível às vezes aspejinho do tipo aquela fumaça então é complicado né então usa aí é uma bomba de pressão excessivo pode forçar mais combustível que o carburador pode lidar então causando de transportamento a solução seria verificar a pressão da bomba de combustível você se tiver muito alto está no regulador de pressão para manter a pressão adequada caso você compra a bomba não use o desborbulhador você tem que ter essa peça aqui tá porque ela é responsável por tirar toda a pressão e bolhas do da linha de combustível às vezes você não usa então você tem que ter essa peça que eu te chamo de desborbulhador para dessa aliviada e não colocar muito excesso aqui então se não tiver retorno por exemplo aí vai dar esse problema aí de combustível pode subir para cima e aquele que ele vai pôr né o problema grave também nós temos aí né os orifícios entupidos né ou seja o orifício entupido da cuba né como você vê que são esses orifícios que recebe a giclagem e tem vários pontinhos aqui se tiver entupido né isso vai causar né esse esse problema também então o orifício do respiro da curva do carburador pode estar entupido impedindo que o excesso de combustível né escape adequadamente então solução seria você limpar os orifícios né cada um desses aqui fazer uma limpeza geral no carburador né e para garantir que esteja e não esteja bloqueado depois da limpeza tá você faz toda a limpeza aí você vai ver se está ou não bloqueado tá aqui mesmo temos aqui ó que tem a parte do diafragma então tem um aqui tem vários né esse e esse então tem que tá tudo certinho pra que não haja né nenhum atrapalha tô usando esse aqui como exemplo tá mas o carburador que eu tô usando é esse aqui ó que é o bebe com a sensação da mesma coisa esse aqui só é o exemplo né que eu já usei esse carburador então ele sempre foi bom então vou tentar restaurar ele o composto aqui de reparo vou refazer depois eu mesmo depois vou testar nós temos aqui galera problema no jiclê da marcha lenta tá é um jiclê de marcha lenta pode ser entupido danificado nem sei é espanada que na rosca né pode causar um mau funcionamento e na distribuição também dos contos de combustível então a solução você remover e limpar ou substitui de frente marcha lenta da casa esteja identificada a rosca do jiclê ou aqui você tem que mandar fazer a a rosca aqui com aquelas chave de rosca né tem algumas pessoas que fazem o torneio né que chamaram você manda refazer as rosca de novo aí você vem com o jiclê novo e instale e possa tá resolvendo esse problema também bom então é o passo né para diagnosticar e corrigir e você desligar o motor tá eu tenho que vir desligar o motor para você claro que todo mundo tenta fazer quando vai fazer qualquer você vir tem que estar desligado né e desconectando sempre o cabo da bateria galera quando for mexer com o carburador por questão de segurança é bom você desligar evita risco de choque de incêndio choque elétrico caso você for e tiver funcionando o carro e vai retirar ele em algum jiclê e o que não pode tá com que tá tudo desligado tá verificar a boia remova a tampa do carburador que aquela parte ali de cima só você desparafusar a lei certinho não tem erro aí você vai ver nesse a boia tá flutuando corretamente na parte de cima você vai ver que ela tem que ficar aqui não agarrando ela não pode no caso pegar o alicate o alicate tentar essa base aqui que fica ela tenta amassar para poder regular não regular é por aqui é apenas na lateral aqui próximo a agulha bem cuidadosamente então ela ficar por exemplo assim ela vai ficar travando aqui então aí fica ruim ou se você jogar para lá vai ficar agarrando aqui nessas partes né isso é ruim se você joga muito para cá ela pode pegar aqui ó ela fica presa entendeu então é perigoso ela ficar presa que ele vai ter esse problema aí as peixões do combustível isso não é bom vou fazer nem entra combustível e daquele excesso e aquela pressão na linha de combustível então você pode fazer isso né é corrigir esses esse problema aí mas então o verificar boy remove a tampa do do carburador para acessar boy essa parte aqui verifique se agora está flutuando corretamente nesse não possui um furo na bola e o ajuste do nível conforme especificado ali do manual do carburador inspecionar a válvula de agulha e mova a válvula de agulha e o acento que seria essa parte aqui tá tem que verificar aí e verifique se essa né de desgaste como eu falei na ponta na agulha tá verifique isso aqui tudo se tiver você vai substituir a válvula de agulha o acento se tiver desgastado verifique a pressão da bomba de combustível né muito certinho limpar os orifícios do respiro né para não não ter problema eu usei o limpador de carburador ou o ar comprimento para limpar qualquer obstrução nessa parte tá limpa é bom limpar com o que eu tenho problema de limpar carburador carro 80 né carro 80 parece e instalar o giclei tudo certinho livre de entupimento tá e é isso aí as relações finais deste vídeo né eu quero deixar para vocês aqui se você se você sentir né confortável de fazer essas verificações de reparo por conta própria né é recomendado você ter muito cuidado né na hora de preparar todo o carburador já se você não sentir confortável e realizar essas verificações de reparo por conta própria recomendo você levar um mecânico né qualificado especialista em carburadores muita gente hoje em dia não quer nem trabalhar mais com carburador né e tal mas eles terão assim conhecimento e as ferramentas necessárias para diagnosticar né e corrigir o problema de maneira segura e eficaz manter o carburador em boas condições né é tudo limpo né isso aqui é apenas um carburador de teste deixar tudo limpo tudo bem preparado bem instalar todas as de clágio juntas bico injetor tudo certinho tá e é crucial porque você tem um desempenho bacana aí no seu veículo tá você vai ter um desempenho bacana você fizer isso tudo certinho portanto não ignora né o mau funcionamento aí busca a solução mais rápido possível né caso você tá com dificuldade aí sobre gotejamento combustível acelera o carro ele joga combustível para cima vazamento nas laterais não pode né e é isso e esse meu aqui logo a gente vai tá fazendo um banho químico nele vou tá comprando um reparo de plágio e botar então restaurar aí para que eu possa deixar ele de reserva aí tá muito bom tá funcionando já testei ele aqui tá o corpo né de borboleta dele tá tudo ok ó não tem folga a única parte que eu vou ter que arrumar aqui o segundo estágio e que seria aqui ó eu tenho que fazer um mecanismo depois para que ele possa abrir e trabalhar quando eu precisar de força do carro né e ele me atender de alguma forma é isso foi mais um vídeo né espero que vocês tenham compreendido né quando você tem que eles ver que aquele combustível tá você acelera o carro tá jogando né tipo assim para cima né aquele vapor ou você acelera tá jogando combustível teve o combustível saindo né ali do carburador é necessário que você faça essa correção e ligado aí na boia na base da agulha aqui e que ficaria próximo da bola né onde é que a boia desce agulha desce é agora sobe agulha veda então corrija isso aí tudo de já muito obrigado a todos que me assistiram e até o próximo vídeo espero que essa dica tenha ajudado vocês logo quando eu tiver montando o carburador vou estar passando várias dicas para você então se inscreva no canal e até o próximo vídeo eu muito obrigado tchau tchau tchau